Eu já não lembro mais por que a gente está comendo doce de leite. Por que a gente não estaria comendo doce de leite? Você não entende nada, não é mesmo? Estou do caminho até aqui e você não entende do doce de leite. Às vezes eu me pergunto se você estava mesmo com a gente. A gente acorda todos os dias, como se não fosse nada. Muitas vidas sendo perdidas, muitas vidas mortas. Sem dar importância para o que realmente importa. A gente acorda todos os dias. A gente acorda todos os dias. A gente acorda todos os dias.